Provavelmente o cavalo na mesma hora fará E aí? Beleza? E aí? Eu vou mandar um recado pra todo mundo Acabo de criar a categoria Animals Todo esse mundo de animalzinho Meus amigos, vão ter uma categoria só pra você Os bastidores nós já fechamos com energético top Isotônico, água, pizza, hambúrguer Donuts, chocolate e alfafa agora Baldo, vocês acabaram de ver E o Sardinha chamando o cavalo? Obrigado mestre Sardinha Sou seu fã, cavalo é nóis Obrigado Sardinha Tô feliz demais aqui, tamo junto Esse aqui é o Emanuel antes Esse aqui é o Emanuel depois Quer a mudança na sua vida? Ele aplicou o BAME Experience Agora é a sua vez E aí galera da natural Beleza? Mais um cardio explode Cavalo Tô morto Tô aqui pra cantar aquela música Cavalo manco agora Treino de perna ontem E dois cardio Compadre eu tô mancando Cê é louco Cavalo tá manco Mas é isso aí Cavalo Tá porra Tô sentindo uma dor desgramada aqui De viado lá Mas é isso aí Eu vou pro cardio Porque eu tô focado no bagulho Tô focado no bagulho Subir ABR chutado Daquele jeito Igual uma bala Alguém tinha que me dar uma explorada Pra mim sair disparado Porque o fio bagulho tá pesado Mas é isso aí É só chamar o cavalo que ele vem Chama Quem terminou o cardio? Quem terminou o cardio? Papai terminou o cardio, né? E vocês? Hein? E vocês? Hein? Papai nem brinca com vocês mais, né? Não brinca nem com você Nem com você Nem com você Ei galera da natural Beleza Tô aqui mais meu brother Esquilo Salve Esquilo Ei galera Esquilo tá pensando em fazer crossfit Por isso que ele tá com essa blusa rosa Não é não, brother? Não tô não Ele quer fazer crossfit Quer fazer crossfit? Quer fazer crossfit? Chama o esquilinho aí Ele é do crossfit O Esquilo Eu tô tendo uma conversa séria aqui com ele Eu falei pra ele que crossfit não é pra ele Que ele ia arrumar lesão Tá ligado? Eu só quero ajudar meu brother aí Ele disse que Que por causa que ele gosta muito do Lucas Lucco Tá ligado? Mas nós vamos mudar isso aí Eu tô botando ele pra chamar o cavalo aí Ele vai mudar aí Então é isso aí É só chamar o cavalo que ele vem Chama Eeeeh O que é isso? Caralho, a gente tá aqui de como um frangolino deixar a paralela criar mato desse jeito aqui Aí o esquilo tá planejando roubar ela A noite eu vou vir bem e vou levar ela lá pra casa Tu vai levar ela lá em casa Aí o cara não quer treinar, deixa ir criando o mato, não vai mesmo pegar ela, né? Furtar para a paralela Eu tô precisando mesmo O esquilo tá precisando, aí o esquilo dá um paralelo ali Aquela ali no meio do mato, pai, deve ter ido Ei, galera da Natural Beleza? Fui ali comer um açaí marro esquilo ali Já batei num cardzinho logo Segundo card do dia, cabalos O motor tá mexido E nós subindo aqui o esquilo aí Combinando o marro gorila de roubar a paralela lá Os bichos ainda tão com esse pano ainda Vai tá fazendo coisa aqui no WhatsApp Esse pano vai dar certo Nós só tamo esperando, como eu já tenho uma máscara de cavalo Pra nós vim capuzado, entendeu? Roubar a paralela lá Aí o gorila vai comprar uma máscara de gorila e ele vai comprar uma máscara do esquilo Acabou de mandar uma mensagem aqui, ó Vai comprar a máscara do esquilo e a máscara do gorila E eu vou pegar uma máscara de cavalo e nós vamos lá Tá ligado? Que nós não quer ficar grande e aquela paralela não merece ficar naquele mapa Pra falar a verdade, nós vamos fazer um resgate, né? Nem um roubo Lego gang, Lego gang, Lego gang Spent five racks on these liberal reigns Yeah, they like the hate Mad because I'm probably getting paid Do if you just spend that money on some paint And I need deals Promise I'm better giving them real When these singles start dropping, I'm giving you every feel Your wounds will be getting healed Some music giving you chills And every rap motherfucker getting killed No bullshit Obrigado.